Lá onde eu moro é tudo deserto, só existe por perto a grande imensidão Onde se vê a lua prateada, a mata fechada que cobra o sertão Onde se vê a lua prateada, a mata fechada que cobra o sertão Lá onde eu moro o céu é mais bonito, eu vejo infinito no céu cor de azul Onde as estrelas vão de tel em tel e formam no céu o cruzeiro do sol Lá onde eu moro a alegria vem e a gente tem de tudo o que quer Lá onde eu moro eu nunca reclamo, tenho quem eu amo que é minha mulher Lá onde eu moro eu nunca reclamo, tenho quem eu amo que é minha mulher Lá onde eu moro levanto mais cedo, tendo um alvoeiro na estrada orbalhada Lá onde eu moro não vivo sozinho, tenho muito carinho da mulher amada Lá onde eu moro eu nunca reclamo, tenho muito carinho da mulher Lá onde eu moro eu nunca reclamo, tenho muito carinho da mulher